Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Já noite vai dar tudo certo. Não, já noite vai estar bonitinho para vocês. Porque a gente repete muito até acertar, entendeu? No improviso, vai ser maravilhoso, hein? Não perde não disso. Ah, Timão, está fazendo o quê? Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Chega mais, pessoal. O grande chove vai começar. If I were a boy Even just for a day I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go Drink beer with the guys And chase after girls I'd kick it with who I wanted And I never could confront it for it And this didn't look for me If I were a boy If I were a boy If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I'd be a better man I'd listen to her Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause he's taking you for granted And everything you had got destroyed If I were a boy If I were a boy I would turn off my phone Puxa, já vi que essa história vai ser boa Tell everyone it's broken So they think that I was sleeping alone Quem é a poderosa? I put myself first And make the rules as I go Cause I know that she'd be faithful Waiting for me Yeah, yeah, yeah Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo Pula cara, isso foi muito maneiro Adorei, adorei Bozé, vamos ficando por aqui Vovó Hoje ao me acordar Lembrei-me de você Revivi em minha memória O passado A sua presença marcante em minha vida E sobretudo O seu amor Percebi o quanto sou feliz Por tê-la constantemente Em meu pensamento E em meu coração Você, vovó Uma mulher maravilhosa Sábia Companheira Me presenteia sempre Com a dignidade De uma vida de luta E de batalha constante Que se transformaram Em um espelho Em que sempre procuro mirar Hoje é seu aniversário Mais uma vez Posso homenagear você Mais uma vez Posso reformular Os meus votos de saúde Felicidade E harmonia Te adoro demais Feliz aniversário, vovó Música Música Legenda Adriana Zanotto